O que caralho me estás contando? Não penso entregar-te a Alicia. Merda. Eva, isto é claramente uma montagem de Photoshop. Diz cinco dias. Olha o público. Podia pensar em vender um hotel. Vai perdê-lo de qualquer maneira. Nunca. É um puto perigo para a minha filha. Eu não vou deixar que viva com ele. Olá, vou ser o suficientemente rico como para não ter que dar pancada. Achas que vou arriscar a minha cabeça por esse dinheiro? Quero cinco milhões. Onde que caralho está o moletim? Solta! O que assim sabemos é que alguém andará buscando a esse homem e o que transporta. E seguro que não são irmãs da caridade. Tudo começa a ficar acima das tuas possibilidades, Ferrão. Neste mundo nosso, os problemas são inevitáveis. Encontramos isto. Motel Valkyria. Eu prefiro que fiques. Eu gosto de ter alguém com quem conversar. Dime o que há nesse puto quarto. Por quê? Por as últimas hóspedes do Motel Valkyrias. Inscreva-se. Obrigado.